Fala aí pessoal, aqui é o Marcos e esse é o Teogra Assistindo. Hoje eu vou falar de Areia Movediça, uma das séries de suspense que eu mais gosto que estão na Netflix e eu quero apresentar ela pra vocês aqui hoje. Areia Movediça é uma série sueca da Netflix e eu acho perfeita pra quem tá procurando bom drama com suspense para maratonar. Mas antes de continuar eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, nós temos vídeos aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar, pode se inscrever sem medo. Então, bora pro vídeo. Areia Movediça é uma série que é baseada no livro homônimo de Marlin Persson de Olito que ganhou o prêmio de melhor ficção policial nórdica em 2016 pelo seu romance. Então ele é um livro muito aclamado pela crítica e que logo depois já em 2017 ganhou sua adaptação oficial que é a série Areia Movediça. E a história por trás do livro e da série é uma história muito sensível, então eu não recomendo muito ela pra quem tem problemas com determinados tipos de temas, que é o seguinte, A trama tem como foco principal uma investigação de um massacre que ocorreu em uma escola particular muito luxuosa lá no bairro de Estocolmo que é a capital da Suécia. Ou seja, teve um tiroteio dentro de uma escola de alunos ricos, só gente bem de vida, que são coisas que a gente já cansou de ver mundo afora principalmente nessas últimas décadas lá nos Estados Unidos, por exemplo. É um assunto que infelizmente a gente já conhece na vida real. Então aí depois dessa tragédia que devastou o país, foi noticiado em todo aquele lugar, como não poderia ser diferente, e esse massacre ficou conhecido no país todo. Daí a jovem chamada Maya Norberg, que é a protagonista de Areia Movediça, ela é acusada pelo crime. Então a partir daí, a série vai abordar esse julgamento da Maya Norberg, que foi acusada e a gente não sabe se justa ou injustamente até então. E vai revelar muitos detalhes do seu relacionamento com um cara chamado Sebastian Fagerman, que é o namorado dela, só que é um cara que esconde muitos segredos. Nem a Maya sabe direito o tanto de coisa que ele esconde. E também, durante esse julgamento, coisas sobre a sua família vão ser reveladas também. Então é uma série cheia de mistérios, por isso que ela é um suspense, ela não é só um drama, ela tem mistérios que o colocam na categoria de suspense também. E daí a pergunta que vai ficar é, A adolescente Maya Norberg é culpada ou é mais uma vítima desse massacre, só que dessa vez vítima que foi a julgamento? Você só vai descobrir isso assistindo, é claro. Então a série vai buscar compreender as motivações dessa tragédia, buscar quem fez isso e saber se a protagonista realmente é a culpada como pareceu nos primeiros momentos ou não. A removência é muito intrigante porque o mistério da trama é muito bem construído, e isso vai instigando a pessoa a querer continuar assistindo. A premissa dela já é muito interessante, quando se fala em massacre escolar, querendo ou não já desperta uma curiosidade, e a série foi muito competente em fazer com que essa curiosidade inicial que a gente já tem ao assistir, continuasse durante todos os episódios. Ela possui uma boa média no IMDB de 7,5, ela é uma série bem vista pelos críticos e pelos usuários também, e isso acontece justamente por conta do quanto ela consegue nos fisgar, principalmente quem é fã de suspense mesmo. Cada personagem de Areia Movediça precisa ser complexo, afinal, nós estamos falando de um tema delicado, e a série consegue aprofundar bem esses personagens, que são feitos por ótimos atores. Se vocês forem na página, por exemplo, do Rotten Tomatoes de Areia Movediça, vocês vão ver que muitos elogiam justamente essa atuação, que é impressionante em algumas cenas. Então Areia Movediça é uma história intensa do começo ao fim, que com apenas 6 episódios, em uma temporada, se torna uma das melhores dicas de séries de suspense que eu já dei aqui no canal. Então ela é uma maratona rapidinha, provavelmente em um dia ou um final de semana você consegue terminar. E se você é um fã de suspense daquele tipo de série, que desde o começo já desperta a sua curiosidade para você ficar até o final dela, vai nessa dica e depois volta aqui para me cobrar falando o que você achou. Mas aí, você já assistiu essa série? Ficou com vontade de ver? Se sim, comenta aí o que você achou, vamos conversar sobre ela, se não, comenta também e diz os motivos que te levou a achar isso. Aí eu quero te lembrar de dar o like nesse vídeo, caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais. Tchau.